Música 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 Olha a nossa mandaçaia aqui, Ui Não estou vendo A nossa mandaçaia, olha Caramba, gente Sensacional Música 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 Olha os passarinhos vindo comer as abelhas. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Eeeeh! 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 Coo-ha-ha! Coo-ha-ha! Bom, bom 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 bom. Eeeeh! Baaaaaaaaaaaa! Oooo! Eeeeee! Vamos lá. Vamos lá. Não só para abelha, ela vai te picar. Ela vai? É, ela vai te picar. 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 Ela vai te picar.